Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DUS, oi Edu, do jeito que você preferir. Estou com 5 minutinhos de guerra, vamos falar de Crossmaster hoje. Eu quero falar para vocês sobre um time que eu joguei no último torneio que tive aqui, não tive tanto sucesso assim, mas eu queria falar um pouquinho sobre a estratégia dele, que é o time de monges. Deixa eu ver se eu consigo aqui, vou apontar um pouco mais para eles aqui. Aqui, esses camaradinhos aqui, esse aqui está em uma cadeirinha de roda, tem esse daqui que tem uma bengalinha, está vendo? Esse outro que ele tem um andador, tá? E esse aqui que tem um cajado aí mais bacana, tá? Bom, várias seasons elas têm, às vezes, meio que um timinho pronto, né? Que são aqueles personagens que eles são feitos para você montar time com eles, tá? A gente teve aí, tem os cavaleiros, tem os bandidos, tem aí os selvagens, né? São aqueles times que se você usa vários personagens do mesmo tipo, eles te dão ali uma vantagem grande, tá? No caso dos monges, todos eles têm um poder, que é esse poder aqui, abater, tá? Ah, só vou falar os nomes aqui, ó. Esse aqui é o Abademente, né? Ó, ó o trocadilho. Esse aqui é o Freitarra. Bom, eu não entendi o trocadilho, se você entendeu, põe aí nos comentários, tá? O Fraderrapada, ó, ó, de novo, ó, ó. E o Padre Sombrio, tá? Então, assim, esse poder deles de abater é o seguinte. É, se um monge, uma vez a cada jogada, se um monge, ele consegue matar um crossmaster adversário, ele vai dar um ponto de ação, né, uma estrelinha, e um de movimentação para todos os seus aliados, incluindo ele mesmo, tá? Então, assim, se você tá jogando com quatro desses no seu time, significa que esse poder, ele vai ser ativado quatro vezes. Então, se você conseguir matar um personagem do outro time, isso significa que você vai ganhar quatro pontos de ação e quatro de movimentação cada um dos seus personagens, tá? Então, assim, na partida que eu consegui vencer, assim, ele, ele, na verdade, eu já tinha perdido um, então ganhei mais três, mais três, mas, assim, realmente vira uma bola de neve, né? Vira, você sai atropelando. Depois que você consegue matar o primeiro adversário, e esse que é a parte mais difícil, se você matar um crossmaster adversário, você vai ganhar esses bônus, e aí no turno seguinte, ou os próximos que forem jogar, vão sair atropelando. Tem, inclusive, a chance de algum personagem ganhar isso dobrado, porque esse poder, ele ativa uma vez a cada... Tá vendo? Ele coloca aqui, ó, durante seu turno a primeira vez. Então, ele só pode ativar uma vez por turno, tá? Então, o que pode acontecer, imagina, por exemplo, que você está jogando com os quatro monges, e o quarto monge mata alguém, tá? Então, você vai ganhar bônus em todos eles, né? Todos vão ficar mais quatro, mais quatro. Se o primeiro monge no turno seguinte matar, todo mundo vai ganhar o bônus, Então, quem já tinha, vai ter o bônus dobrado. Isso, no caso, aconteceu enquanto eu estava jogando. Eu estava só com três no momento, mas eu consegui matar, e aí o outro ficou com uma quantidade de ações, e uma quantidade... Eu lembro que ele ficou com nove de movimentação. Uma coisa, assim, realmente absurda. Tá? Qual que é a dificuldade de jogar com eles? É, principalmente, os ataques dele, ó. Por exemplo, tem esse cara aqui, ó, que ele pega, por exemplo, de quatro a cinco, ou curta a distância. Você tem que jogar com eles pelo meio, porque eles não têm uma... Uma... A distância do ataque deles não é muito amigável, assim, né? Você precisa de espaço pra poder movimentar eles. Tem esse cara aqui, ó, esse padre sombrio, ele tem esse poder andador que ele permite puxar um aliado até de três de distância pra algum local adjacente dele. Então, esse cara, normalmente eu botava ele... Todos têm a mesma iniciativa, eu botava ele no começo do turno, justamente pra poder dar essa movimentação pro meu time. Então, pra poder colocar eles mais ou menos próximos de onde eles deveriam ficar. Tá? Uma dica aí pra quem tá querendo montar, eu acho que não precisa, de repente, ter os quatro no time, de repente, se você quiser ter três. Tem um aqui que tem um ataque bem legal, tá? Esse Abademente, tá? Ele... Ele tem um ataque zona cruz que tira uma estrelinha, né? Um PA do adversário. Então, de repente, jogar com dois desses, né? Uma outra dica bacana pode ser colocar um personagem que dá PA, né? Como aí o Omaneta, por exemplo, tá junto com... No time, porque tem muitos, ó. Por exemplo, esse daqui, ó. Ele tem sete PA's, mas o ataque principal dele custa quatro. Tá vendo? Então, com um PAzinho a mais, ele conseguiria fazer duas vezes esse ataque. Então, pode ser interessante também estar colocando alguém no time que possa estar dando esses pontos adicionais pra aumentar o poder ofensivo aí dos pads. O ponto fraco deles é justamente o que aconteceu comigo, né? de pessoal me pegar e eu não conseguir esconder, digamos assim, quem é mais fraco, né? E aí eu não consegui matar. Teve uma partida que foi muito azar. Realmente, o cara defendeu tudo, né? Eu consegui muito pouco crítico e aí eu, por um de vida, não consegui matar um dos personagens que ia realmente me dar esse bônus que ia dar um grande boost aí no turno seguinte. Certo, pessoal? Espero ter ensinado um pouquinho mais aí sobre os personagens e estratégias aí do Crossmaster, certo? Deixe o seu like e diz o que vocês acham aí dos monges, certo? Que estratégia você montaria com eles, certo? Até mais, diz aí. Me fala se você está gostando e se você quer continuar com os vídeos de Crossmaster no canal. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho